O Crack é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e cumpre de assolescência o Windows original ao site da GVG Mall. Links na descrição. Pediram para que eu desse uma olhada nessa atualização, então a gente vai estar testando o jogo aqui com bastante atenção, porque eu sei que o Stage of Decay 2 tem coisas boas sim. Bom, quem segue o canal sabe que na época do lançamento, na época que antecedeu o lançamento, eu estava esperando muito pelo Stage of Decay 2, pelo que a Microsoft estava mostrando do jogo, as gameplays que eles estavam falando e tal, que ia ser um jogo multiplayer bem maneiro. E eu esperava que o Stage of Decay 2 fosse um jogo para enterrar de vez o DayZ, mas quando eu joguei, a decepção foi muito grande, a proposta de multiplayer era completamente diferente. O DayZ para mim ainda tem a melhor proposta de interação entre players online que eu vi num jogo multiplayer até hoje. E o sistema de balística também do DayZ era muito melhor do que esse daqui, e era diferente, a proposta era diferente. Eu pensei que fosse uma coisa, você conecta num rosto ali com os teus amigos conectam, se você sair de perto do outro a conexão caía, inúmeros bugs, personagens chatíssimos, sem graça, e isso acabou fazendo com que eu jogasse o jogo por uma semana e deixasse de lado. Um dos meus amigos que jogou comigo multiplayer na época zerou e falou que o jogo era até maneiro. Então a gente vai estar testando aqui o Stage of Decay 2, e talvez o vídeo fique um pouco mais extenso, porque eu sei que ele tem algumas mecânicas que não são tão simples assim. Então o jogo vai rodar no Ryzen 3900X, com 32 GB de memória principal, RTX 2080 Super da NVIDIA, em 4K, com tudo no Ultra. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, vídeo, 4K, né, e aqui, tudo no Ultra. Ele fica dando essa parada aqui quando você sai, né, agora não deu, mas tá em 4K, tudo no Ultra. E eu vou testar essa campanha aqui do Heartland, porque essa campanha aqui define o seu legado, eu sei qual é, aquela que tu começa com dois bonequinhos, depois você vai lá pra tua casinha e tenta fazer as paradas. Vamos dar uma olhada nesse Heartland aqui, que eu não sei se é algo novo que eles trouxeram nessa versão Joggernaut Edition. Vamos lá. Heartland é uma experiência especial focada em história, projetada para jogadores que têm experiência com Stage of Decay 2. É totalmente independente do jogo principal, embora seus amigos possam trazer sobreviventes das comunidades deles para o seu jogo Heartland. Vamos botar aqui um novo jogo. Uma escolha é a sua história no Heartland, o último Wilkerston. Uma jovem rebelde viaja para o Vale Trambol junto com sua querida e emocionalmente fria tia em busca do seu pai ausente. Quando o pai mostra não ser o que ela tinha imaginado, a jovem precisa enfrentar sua identidade e ter forças para lutar contra a ameaça crescente da peste sanguínea que assola o Vale. Ou seja, aventura em busca de si mesma. Então a gente tem aqui a Larice e também tem a Altfi, Fiona Davis. Larissa Davis e Fiona Davis. Vamos ver os outros. Então vamos dar uma jogada com esse daqui, né? Parece ser mais interessante. Então Quincy Maxwell roubava prédio de escritório, sonhou com sua pesadadoria e sobreviveu à prisão. E a Helena, policial de cidade pequena. Então a mulher que é policial, né? Beleza. Vamos lá. Vamos nessa história aqui. Espero que seja maneiro, né? ECHO ACTUAL, esse é ECHO 1. Você compreende? É 17 dias desde que recebemos sua última mensagem. E nossa situação continua a diminuir. Eu preciso mais soldados, colonel, ou essa operação não pode sucesso. ECHO ACTUAL, por favor, responde. ECHO ACTUAL, por favor, responde. Bem-vindo ao Vale. Esse é o Vale Trumbull. Olhe por aí, filho. Isso é onde tudo começou. Isso não é verdade. A avaliação começou em toda a hora. Todo mundo sabe disso. Eu me engano a rede. A tempo de Lily inspirou a ideia de toda a ideia. Nós devemos ir para a frente. Sem contar o que está rolando por aqui. Então vamos lá. O maluco é tipo um Sullivan, né? Vamos ver o que eu posso falar com ela. Espero que o Vale seja mais seguro do que tudo que enfrentamos para chegar até aqui. É melhor que seja. Ela fala isso ou eu que falo isso com ela? Não entendi, né? É melhor que seja. Eu estou ficando completamente cego, mas... Vamos lá. Né? Essa... Bora. Essa movimentação aqui é estilo Witcher 2, mano. Quando tu faz assim, o cara não tem esse movimento de interseção ali, né? Vamos lá. O gráfico do jogo é bonito, né? É, e você matar o zumbi... Eu lembro que você matar o zumbi era bem maneiro aqui. Caralho, filho da puta. Caralho. Morre, filho. Qual é o teu problema? Ah, o seu desvia, né? Olha aqui, ó. Até o State of Decay, o boneco desvia. Né? E continua andando. Só o Resident Evil que não. Maneiro, é maneiro você matar o zumbi, né? No Decay. Vamos ver se consigo matar ela. Bora. Faça contato com os sobreviventes locais. Yo, nice work with that blood-feral. That thing's been lurking around here all day. You think this guy might know Ray Santos? Only one way to find out. Well, I know everybody in this valley. You're not from around here, are you? No. Came here looking for somebody. Tell you what. If you help me out, I can probably point you in the right direction. Look, I'm trying to take back my home from the zombies that killed all my friends. Will you help me? Estou tentando retomar a minha casa dos zumbis que mataram meus amigos. Você pode me ajudar? Beleza. Só indicar o caminho. Excelente. Vamos lá e machucar alguma coisa. Cara, esses personagens são uma pica, né? Tipo assim, você jogar essa campanha aqui com uma pessoa, deve ser maneiro, né, cara? Eu acredito que seja maneiro. Esse movimento aqui é uma pica. Eu não lembro nem como é que faz pra curar, né? Vamos ver, soltar, F. Tomou. É, aqui ele fica te mostrando, né? Eu lembro disso aí, dos quantas coisas tem aqui dentro. Personagem atravessa também, um ou outro. Não, tipo assim... Quando você joga um jogo desse aqui... A proposta é diferente. Eu sei, eu entendo que é a proposta é diferente. Mas, caralho, não dá pra você jogar aquele outro do War Z, né? World War Z. Pelo amor de Deus. Né? Por mais que esse aqui tenha inúmeros problemas, cara, não dá pra você comparar. Né? Aquele jogo lá... Os caras tão tentando monetizar aquela porra lá desde... 2011, sei lá, 2009. Com aquele Infestation. Antes era o War Z, né? Eu acho que eu posso até matar os caras aqui no modo furtivo. Posso, ó. Trumbull Valley used to be a nice place, if you could believe that. When we were kids, our folks would take us up to Mount Tanner for the weekend. Meu Deus. Eu não sei a lot of stories about the valley. Sounds like a paradise. Eh, there's no such thing as a paradise anymore. People need to get used to that. Bom. Ali no mapa, ele te indica, né? Pra onde você tem que ir. A missão opcional, vai até a casa infestada. E vai até o carro de Malik. Se eu apertar o M, eu tenho o mapa? Tenho. Né? Então o carro do cara tá aqui, né? Na rua. Vamos lá. Na época do lançamento do jogo, tinha muito, 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 muito bug. Muito bug, muito bug. Era irritante. Era muito glitch, gráfico, né? Agora realmente tá... Tá... Mais interessante. Ué, não era aqui, não? Ué, esse é o carro do cara? Todo fudido? Ah, interessante, hein? Você pode consertá-lo com o kit de ferramenta. Bora, mulher. Tá vendo essa loucura aí? Que acontece no jogo. Hey, speed up some. Ok. Esse gordão é foda. Ih, caralho. Por que o gordão subiu ali no carro, mãe? Que isso, filha? O gordão... Ninguém tá aceitando o gordão. Caralho, o gordão entrou no... Foi porque tá em outra dimensão. Pronto. Eu tenho pouca munição, né? Pra... Bora. É maneiro, né? É maneiro, né? Vou pegar essa aqui, pegar a mochila, pegar a gasolina, pegar o kit de ferramenta. Dez que, eu vou pegar o kit de ferramenta, pegar o kit de ferramenta. Eu vou pegar o kit de ferramenta, pegar o kit de ferramenta. Diz não sabe o kit de ferramenta, pegaram awera. Porra, dentro das paradas tem um negócio de onde saem os zumbis. Tá, eu sei que a arma está danificada. Pô, você tá falando pra quem, cara? Malik, expedição da rede, olá senhor, recrutar seguidor, ver opções de tratamento, lutando contra a infecção, dar cura para o sobrevivente usar. Bom, é o mesmo estilo do outro, né, pra mim ia ser diferente, mas aqui então a gente vai fazer uma base, né. Olha, o carro já tá aqui já, tenta consertar ele. Não acertou, hein, maluco? Ficou pica. Bom, o jogo parece que tá bem mais... É, realmente bem mais polido, né, do que na época... Nossa. É uma pica, né. Parece que tá bem mais polido do que na época do lançamento. Vamos lá, o estoque de comida está baixo, repara as instalações danificadas, estabeleça um posto avançado. Recrutar seguidor, mudar pra esse personagem. Estou atrás de você. Use a tenda médica na junção Jurassic, para fazer algumas doses de cura para a peste. Maneiro, né, o Jurassic. Abrir armazes de suprimento. Beleza, esse aqui. Garrafa de analgésico. Restora o vigor. Aqui ele separa, né, o que que tem de arma, o que que tem de... Gerenciar o depósito. Sacar um saco. Separar munição. Encher galão de gasolina. Vamos lá. Centro de posto avançado. Abrir a janela da base. Ele tem detalhes sobre... Sobre ou faça modificação na base. Vamos ver. Realmente a parada é bem mais complexa, né. Na época eu lembro que eu cheguei a fazer... Que a gente chegou a fazer bastante coisa na... Na base. Chegou no espaço externo. Por exemplo, uma parada que eu achava... Que eu achava ruim no jogo. Era o seguinte. No DayZ, quando a gente jogava o DayZ. É lógico que, porra, não dá pra comparar com esse nível aqui, né. A parada é, caralho, muito maior do que o DayZ. Mas, por exemplo, quando a gente... Quando a gente não tava jogando... Por exemplo, eu joguei com os meus amigos aqui. Existia um servidor... Que as pessoas conectavam. E a nossa base ia estar sempre ali. Então, aqui no State of Decay... Tem o host, né. E, por exemplo, as modificações que eu faço aqui na base... Depois, não tem como o cara... Que jogou comigo entrar aqui sem eu estar jogando. Né. Eles se conectam na minha partida. Então... No DayZ... Às vezes a gente fazia assim, né. É... Deixa eu acabar de falar. Tipo assim. A gente falava assim. Ah, vou entrar lá pra fazer as paradas na base. Então, o cara entrava. Ah, vou entrar pra pegar comida. Pra procurar munição. Então, a gente deixava lá a tenda, né. Que era, porra, escrotíssima. Mas, tipo assim. Quando a gente chegava pra jogar junto... Sempre tinha outras paradas. O cara falava assim. Não, pegamos isso. Pegamos aquilo e tal. Tá aqui. Agora vamos fazer uma expedição... Pra não sei aonde. E isso aqui é uma parada que não tem. No State of Decay. Pelo menos não tinha. Né. No lançamento. Ficava nessa dependência... De você ter um host. E tipo assim. Todas as mudanças que alguém fizesse com você aqui. Era simplesmente pra te ajudar. O cara não tinha benefício nenhum. No jogo dele, né. Eu lembro que eu joguei bastante isso aqui. Fui até uma fazenda. E matava os... Matei os caras. Tinha um personagem trans. E acabou a gasolina. Sabia que ia acabar. Aí você vai crescendo ali, né. A tua habilidade de... De lutar. A habilidade de tiro, né. Tem várias paradas. Bom, é aquela parada, né. É... A mochila, né. Maneiro. Eu lembro disso também. Eu acho um jogo desse estilo aqui... O foda é esse tipo de multiplayer, né. O foda é esse tipo de multiplayer. Separado dos outros, né. Porque se fosse realmente igual o DayZ. Tipo assim, o DayZ tinha um mapa gigante. Que as pessoas faziam as bases independentes, né. E tipo assim, você ia lá e roubava... A base... A base dos outros, tá ligado. Eu achava isso maneiríssimo no DayZ. E aqui no Decay, não. E não tem mais nada. Last shot. Ah, tinha esse carro aqui, né. Pegava esse carrão. Lembra dessa porra também. Pra sair esmagando os bichos. Nossa. Nossa. Tá sem gasolina também. Então, realmente é um jogo que... Você vai tirar o proveito... Maior dele, né. Se você tiver alguém... Maneiro. Se você tiver alguém pra jogar com você. Eu vou ver com os... Tem um amigo meu que zerou, né. Pelo menos aquela campanha principal lá. Eu sei que ele zerou. E ver, né. Se a galera aceitaria jogar de novo isso aqui. Pra fazer uma live. Porque o jogo tá jogável. Tá maneiro. Né. Esse movimento Witcher 2 é foda, né. Mas... Então, você vai ver o DayZ também. É uma foda, né. Por exemplo. Essa matada de zumbi. E isso eu falei na época do lançamento do... Sem ser esse Juggernaut, né. Do original. Eu falei assim. Pô. É bem maneiro, cara. É bem maneiro. Né. Aí o boneco vai ficando cansado e tal. E eu não lembro se essa campanha... Tinha... No... No original. Eu lembro que 4K no original era... Impossível. Assim, o jogo tinha umas quedas de quadro bizarra. Bizarra, bizarra, bizarra. Você atendo a médica na junção... Para fazer algumas amostras de doses da... Eu já li essa porra. Tem que ir lá fazer essa merda. E... Se alguém jogou essa campanha... E puder falar aí se... Essa campanha é melhor que a outra... Quebrou. Eu não posso carrega muito. 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 Isso não é muito ruim, eu acho. Tipo assim... É um jogo... O que eu tenho encontrado? Camisa azul de trambom... Sobrevivente... Depois... Ah, beleza. Dá pra trocar de roupa, né? Facão. De onde eu vou colocar isso? De onde eu vou colocar isso? De onde eu vou colocar isso? Maneira. Maneira. Então, cara... É tipo assim... É o tipo de jogo que é difícil você... Analisar assim, né? Mas... Tá interessante. Eu lembro que a primeira miss... Aquela primeira... Primeira... Campanha, né? Era meio... Meio toscono. Os bonecos... Tipo assim... A interação dos personagens, né? Eles falando um com o outro... Era bem... Tosquinho. Esse aqui eu achei... Mais interessante. Interessante. E é aquela parada... Agora, por que a galera também não joga tanto esse jogo, né, cara? Porque eu acho que ele é mais interessante do que... A maioria do que tem aí... É até mais interessante do que... Se você conseguir manter uma frequência... É... É até mais interessante do que o próprio DayZ. Porque tem a historinha dele e tal... O que fode é esse multiplayer da Microsoft, né? Multiplayer merda da Microsoft, que os cara... Porra... Brilhante ideia de você ter um host... E ninguém conseguir... Tinha que dar pelo menos pra gente fazer nosso próprio servidor. Não sei. Ah, porque aí você montava teu servidor... E a galera conectava nele. Mas não sei se dá. Vamos dar uma olhada no online, né? Vamos dar uma olhada no online. Como é que deve ser? Múltiplos jogadores. Partida múltiplo jogador. Vamos ver. Aberto a amigos. Acho que a nego pode... Entrar aqui, né? Não tem ninguém. É... Não tem ninguém na minha lista. O nego não quer ser meu amigo por causa dessa gamertagzinha em 980G. Ah, o maluco é brabo, mané. Vai quebrar... Bota o facão, filho da puta. É... Onde eu vou colocar isso? Onde eu vou colocar isso? Ué, ele tá... Ele tá com a parada, né? Aqui muda o... Esse aqui ele esquiva também, né? A roda do mouse. A roda do mouse. Ali ele... É, mas ele não tá trocando... Acho que é porque tá quebrado o facão. É por isso que ele não tá usando. É... Um... Quebra meio gavel. É... Quebra meio gavel. Ah, agora ele botou. Então parece interessante, cara Eu vou Ver se eu consigo Parece que tá bem mais polido o jogo Eu vou ver se eu consigo Alguém Da galera pra Voltar a jogar isso aqui, né Talvez aí fazer as lives Algumas lives, né Do jogo A gente começaria a campanha, né E tipo assim Tinha que testar no multiplayer também Pra gente ver os Os glitch, né, da parada Se ainda tem muitos glitch Mas isso aí a gente vê Quando for jogar Online Então Então é isso aí, cara Vou ficar por aqui Tem muita coisa pra você fazer no jogo, né Então é difícil realmente Falar sem ficar construindo a basezinha lá Vou ficar por aqui Eu acho que vale a pena Se você curte Esse tipo de jogo Baixar O Stage of Decay 2 Até porque você não precisa pagar por isso Praticamente, né E É um jogo interessante pra você jogar com Com os seus amigos, né Dadas as devidas Restrições É claro Então é isso aí Eu vou ficar por aqui Só matar esse pela saco aqui Ó Maneiro, cara Também o maluco que eu tô é brabo, né Mas é maneiro Realmente Realmente interessante Então é isso aí, pessoal Um grande abraço a todos Olha lá O cara tem estamina, né Tem esquiva Olha lá Fica cansado Maneiro Então é isso aí Quem quiser Coloca aí embaixo, né Se vocês têm interesse Talvez em jogar Lá Entrar aí pra jogar Os Prime e tal Porque pode ser interessante Fazer uma campanha Desse jogo, né Online Um grande abraço a todos Até a próxima Tchau 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 Tchau